Interessante que ele fala que é a direita burra, né? Eu fico imaginando o que seria a direita inteligente do Bolsonaro, né? Tá na cara que esses seguidores dele que estavam achando que iam fechar o Supremo, né? Acabaram ficando surpresos de ver que o Bolsonaro tá todo bonitinho, compondo com todos eles, né? Aliás, tem um vídeo do Bolsonaro falando sobre isso ou não, Lu? Eu acho que tem aqui, sim. Tá no ponto? Tem esse vídeo também. Bora lá. Vamos lá. Poucos de vocês tomaram conhecimento, né? Indicado para o Supremo. Bons nomes, mas eu tenho que compor. O nome deu pra ir pra lá, é o meu. É o meu, tá certo? E todo mundo tem seu candidato nos sonhos, né? Todo mundo tem seu candidato nos sonhos, né? Agora, por vez, o nó, por vez, esse candidato nos sonhos vai ter dificuldade pra ser aprovado. Moro no Supremo ou não tem voto em 22? Não tem moro no Supremo. Se vai ter voto em 22, o problema é teu. A chance de vir candidato na reeleição existe. Se tiver mal, tô fora. O pessoal continua batendo como bate aí. Quem não conhece o Cássio, né? Ele é abortista. Mas é do que, ô cara pálida? Tu acha que eu ia botar um cara abortista lá? Ah, ele é amigo de petistas. O Caio Coppola eu não vi. Seu cacete de mim. Caio Coppola, a mesma crítica pro general Fernando da Defesa, por favor. A mesma crítica pro capitão Tarcísio. O Bruno também tá aqui. A mesma crítica pra ele. O Beto foi pro ouvido pelo PT também. A mesma crítica. Agora, o que diz o velho ditado, né? Quem até os 30 não foi petista, né? Não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dos 30 continua de esquerda, não tem cérebro. As pessoas mudam. Generalista triste pra mim. Às vezes tem três do PSOL. Filiazão do PSOL. E foram colocadas pra militância no PSOL. Às vezes não é do PT ou do PCdoB e PSOL. O menos ruim ali é do PSOL, por exemplo. Quer que eu faça o quê? E daí? Você quer que eu faça o quê? Olha o E daí na moda novamente aí. Então ele surrupiou uma frase do Carlos Lacerda, né? Que dizia que não confiava em ninguém que durante a sua juventude e adolescência não tenha sido de esquerda, né? Que o Lacerda foi no Partido Comunista, militou na esquerda e depois foi pra direita, foi bem pra extrema direita e usava essa fala, né? E o Bolsonaro meio que capturou essa fala, mas o interessante é que esse pessoal também ainda não caiu a ficha que o Bolsonaro tá nomeando um garantista pra tentar se defender. Ele tá com medo, né? Ele tá com medo de ter que responder e ser condenado pelas denúncias que estão quase que confirmadas de malfeitos que ele fez. Ele e os filhos, né? A gente tem a rachadinha que pega todos eles, inclusive Dona Michele, que recebeu 89 mil reais, tá certo? De um miliciano, o Queiroz, né? Então, assim, tudo isso que tá acontecendo não é porque o Bolsonaro mudou de ideia. É porque o Bolsonaro tem, sim, medo de ser ou sofrer processos que acabem levando ele pra cadeia. Porque a gente já viu, inclusive disse aqui o Reinaldo Azevedo agora, hoje eu li essa notícia, que num país onde um ex-presidente foi preso por um crime que não cometeu, imagina o Bolsonaro, né, com toda a ficha corrida que ele tem, né? Ele deve tá com medo, porque se você for lá em Bangu, você vê os governadores, né, que tão ali em Bangu, Bangu 1, né? Daqui a pouco é capaz de ter mais um, né? Já são dois capazes de ter o terceiro lá dentro. E ele sabe que ele é bola da vez, né? Então ele tá tentando se proteger, gente. Essa é a realidade. Vamos em frente, Lu. Vamos lá.